A Máquina do Tempo O Futuro É Agora O Futuro É Agora O Futuro É Agora O Futuro É Agora Eu Tentei Te Ligar Você Não Quis Me Atender Eu Só Queria Te Falar Se Você Quiser Voltar Pra Somar Como Mais Um É Dois Quero A Máquina do Tempo Resgatar Nossos Momentos Pra Sempre Eu E Você Se Você Quiser Voltar Pra Somar Pra Somar Nós Dois Precisamos Conversar Senta Aqui Você Precisa Me Ouvir Você Foi Meu Primeiro Erro Você Foi Meu Primeiro Erro Eu Fui Mais Que O Suficiente Você Achou Que Não Ia Dar Certo Você Foi Meu Primeiro Erro Você Foi Meu Primeiro Erro Eu Tentei Te Ligar Você Foi Meu Primeiro Erro Eu Tentei Te Ligar Eu Tentei Te Ligar Eu Tentei Te Ligar Eu Tentei Te Ligar Se Você Quiser Voltar Se Você Quiser Voltar Pra Somar Como Mais Um É Dois Quero A Máquina do Tempo Resgatar Nossos Momentos Pra Sempre Eu E Você Pra Sempre Eu E Você Você Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Canta Belém Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra quem? Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Oh, 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 o céu Pra mim Tão pouco sigo disfarçar Ai, ei, 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 ei gloveireni pão efeito Vem, 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 vem Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você, você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Isso é, mano! Brilham como o seu olhar Brilham como o seu olhar Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Oh, baby Eu estou aí 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 Que pena que a gente se perdeu Oh, 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 oh Salve, mano Maravilhoso Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você Sem você Mas se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você O foda é que você Você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu me rendo e me entrego a você Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Viciar eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Viciar eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Chama por você Chama por você Chaga a mão em cima Que tá solteiro aí Vem, empurra E diz assim Isso é maluco O fado é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei O meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede peace Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede peace E chama por você E chama por você E chama por você Vai, 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 vai Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei, amor, fica Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor E quando eu encontrei você com outro alguém eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou você com outro Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar A nossa história de amor A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor E agora é que começou A minha vida Com repito Hey! Oh! Um Game Hey! Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você virão horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Da plateia vão nos aplaudir Mas sem ti, não dá pra viver Não falem o que falar, eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor, que eu vivi com você Então fica aqui Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você virão horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Da plateia vão nos... Bora Belém do Pará, canta pra mim Mas sem ti, não dá pra viver Não falem o que falar, eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor, que eu vivi com você Então fica aqui Isso é, mano Apenas dois corações e um desejo E aqui, como vou esquecer E aqui, como vou esquecer